Oi gente, tudo bem? E aí pessoal, tudo certo? Alexandre, estamos chegando a 2 milhões de visualizações lá no nosso canal, hein? Verdade, quase 900 vídeos produzidos, Maitê. Tudo sobre o empreendedorismo de nossa região você encontra lá, olha só. Tem muita reportagem de comida, paçoca produzida em Redenção da Serra e também em Pindamonhangaba, bolinho caipira e pastel de farinha de milho feitos em Paraibuna, o requeijão de prato de Lagoinha. Gente, é uma delícia isso! Carnes exóticas em Campos do Jordão, o salaminho feito no distrito de Quiririm em Taubaté, linguiça de truta produzida em Santo Antônio do Pinhal e até paçoca de peixe feita em Guaratinguetá. É isso aí tem pra todos os paladares, hein? Vamos falar agora um pouquinho dos doces ou das cervejas? Fala dos doces primeiro. Tá bom. No youtube.com.br 5W você encontra uma reportagem de brownie com bacon. Isso mesmo, brownie com bacon. Receita de um patissier de Taubaté premiado em importante reality show na TV. Tem geleias feitas na cidade de Queluz e Cruzeiro. Reportagens de panetones trufados. Bom demais isso, hein? Linha de produção de doces caseiros e muita, mas muita matéria de sorvetes. Gente, esse sorvete de Santo Antônio é bom demais, hein? Sabe, é que a gente acaba experimentando um pouquinho, né? Verdade. Agora fala da cerveja e aproveita e fala da cachaça. Sim. Tem cerveja artesanal em Cunha, em Santo Antônio do Pinhal. Olha só esse chope produzido em Jambeiro, gente. Tem cachaça feita em São Luís do Paraitinga, um alambique de cobre e uma cachaça premiada na divisa de Paraibuna com Salesópolis. É muito assunto legal, né? Muita criatividade na hora de empreender, mãe dele. E por falar em criatividade, vamos falar dos artesãos? Claro, fica à vontade. Alexandre, a Serra da Mantiqueira é um celeiro de talentos. Em São Bento do Sapucaí, mostramos a arte do Ditinho Joana. O trabalho dele é incrível. E também as miniaturas feitas pelo Roberto. Em Santo Antônio do Pinhal, tem as habilidades de Eduardo Miguel, as esculturas feitas de barro pelas mãos de Humberto e olha isso, animais feitos de papelão reciclado pelo Antônio. É muito bonito. Que show tudo isso, hein? Muita coisa legal, né? Com certeza. Tem ainda as matérias rurais, como a criação de rãs e jacarés em Tremembé, as cabras com o nome de famosos de Monteiro Lobato, o Aras de Jacareí, a fazenda de mexilhões de Caraguatatuba. Gente, e tudo isso lá no nosso canal de vídeos do YouTube. Acesse lá youtube.com.br. E não se esquece de se inscrever e ativar os sininhos de notificação. Enquanto isso, a gente vai produzindo e gravando outras reportagens sobre o empreendedorismo de nossa região. A gente se vê no próximo vídeo, tá? E que venham mais 2 milhões de visualizações. Tchau, tchau. Até mais. Senac. Aprendizado e conhecimento para sempre.